A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas horas não sei, mas vejo o clarão Lá vou eu cuidar do chão Trabalho cantando a terra e a inspiração Deus e eu no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão A CIDADE NO BRASIL 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 você é a Áurea, isso, deixa eu tirar o meu quatro olho você é a Daniela, e você é a Júlia e é isso você é a Júlia 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 das horas não sei mas vejo o clarão eu eu tem festa Deus e eu no sertão Deus e eu me me eu 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 eu